O presidente que eu encontrei aqui, dê um recado para o presidente. Um recado para ele? Presidente, é uma honra visitá-lo, viu? Eu tenho muita satisfação por isso. Desde o ano passado que eu estou com vontade de conhecer o senhor. Ele sabe que eu sou o segundo teléfice veterano. O presidente manda eu vir aqui pessoalmente falar com o senhor, que ele quer fazer uma visita para o senhor semana que vem. Eu vou lá. Tomar um café. Não, ele vem aqui. Ah, ele vem aqui o dia que ele quiser, só que eu quero me aprontar. Não, mas não precisa se aprontar. O presidente é simples. Não, mas me aprontar porque eu quero estar uniformizado. Tá bom, então. Eu quero estar guardado. Eu vou falar com o presidente o horário, qualquer dia da semana que vem, então eu vou ver um horário com ele um dia para ele vir aqui fazer as coisas. Pois é, qualquer dia, é só me avisar o dia que ele vem. Então tá lá, mande um abraço, presidente. Tá lá no Rio Grande do Sul agora. Ele tá me vendo? Tá vendo o senhor. Ah, senhor presidente. 96 anos, senhor presidente. Aqui estou, um veterano, um ex-combatente da Segunda Guerra. Primeiro, só para entrar na receita. Obrigado. 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 Uma medalha de verdade aqui, olha. Ele me protege, eu quero passar o senhor, da mesma forma que ele me protege e vai proteger o senhor. Legenda Adriana Zanotto